Como é que a gente monta um titulador? Dá pra fazer de casa? Será que não tem nada pronto na internet que a gente possa usar? Um processo de titulação, apesar de muito importante, é bem simples de montar e requer poucos elementos. Você sabe como que monta? Não? O meu nome é Pedro Trevisan e hoje nós vamos montar um titulador. Um experimento de titulação precisa basicamente de dois componentes. Um titulante, que é ou um ácido ou uma base de concentração que a gente conhece, e o titulado, que vai ser o oposto do que a gente escolheu como titulante. Esse tem uma concentração que a gente não conhece, que é o que a gente quer descobrir. Ou seja, se a gente escolheu um ácido como titulante, a gente tem que escolher uma base como titulado e vice-versa. Só que essa é a parte fácil, porque além de escolher quem é o titulante e o titulado, a gente tem também que colocar uma base como suporte, escolher a vidraria e os recipientes certos e tudo mais. Para fazer uma titulação de uma maneira bem formal, a gente vai precisar de um suporte universal, uma bureta graduada, que é esse vidro aqui que a gente usa para saber exatamente quanto de líquido que foi usado daqui de dentro, um Ellen Mayer, que é essa vidraria aqui, esse vidro que a gente usa para fazer alguns experimentos químicos, e é claro, as soluções de ácido e base que a gente escolheu. Primeiro, o mais importante, é o posicionamento do suporte universal, que é quem vai segurar e dar apoio para todos os outros componentes. Esse braço do suporte universal tem que ficar de uma altura razoável da bancada, porque senão as coisas vão ficar meio bambas ou meio que uma em cima da outra. Se a gente lembrar do processo de titulação, a gente lembra que a gente primeiro tem essa solução de concentração desconhecida e vai gotejando um pouco de cada vez a solução que está nessa bureta. Então, o suporte vai ter que sustentar essa parte, que é a bureta, em cima dessa, que é a Erlen Mayer. Agora que está tudo montado, é só colocar o experimento para funcionar. A bureta tem tipo uma torneirinha que, conforme a gente vai abrindo, ela serve justamente para a gente conseguir fazer pingar gota por gota do titulante dentro do titulado. E tem mais uma coisa que eu não tinha falado, que é, em vez da gente ficar mexendo Erlen Mayer com a mão, a gente pode usar um agitador magnético, que é um aparelho que tem uma base com um imã giratório, que a gente não está enxergando, e a gente coloca em cima um outro imã, que a gente chama de peixinho. E, conforme o imã de baixo vai rodando, o peixinho também vai girando e agitando a nossa solução, sem que a gente precise encostar nela. Agora sim, está tudo pronto, tudo está arrumado, inclusive com até o agitador magnético, agora a gente finalmente pode conseguir fazer a nossa própria titulação. Mas, peraí, quem é que tem esse monte de coisa em casa? De onde eu vou tirar um suporte universal? De onde eu vou tirar um Erlen Mayer, um agitador magnético? Será que não tem um jeito de fazer tudo isso da sua casa, sem gambiarra? Dá sim. Existem vários lugares que montam laboratórios remotos, ou seja, todos os experimentos estão montados em um lugar, mas você pode usar e acessar de dentro da sua casa. E é isso que a gente faz aqui no Laboratório de Tecnologias Educacionais da Unicamp. Aqui nós temos vários experimentos montados, mas todos eles você pode estudar, analisar, e até interagir com eles daí de casa. Aqui nós temos montados experimentos sobre fotossíntese, sobre crescimento das plantas, sobre análise de água, até o titulador, que nem esse que a gente fez agora. Esse titulador que está montado aqui, apesar de ele ter exatamente as mesmas funções daquele que a gente montou juntos, ele tem que ser todo adaptado para que as pessoas possam usar de casa, através do computador. Para isso também, a gente usou vários outros equipamentos diferentes para a gente fazer as medidas de pH e volume precisas para fazer uma reação de titulação. A primeira coisa da montagem é o suporte, que é o que vai segurar todas as soluções e toda a aparelhagem para fazer a interface para a gente conseguir ligar tudo isso na internet. Aqui no nosso caso, nós usamos um suporte de madeira mesmo, que é simplesmente pela facilidade de montar tudo isso. E já para a parte das nossas soluções, em vez de usar uma cureta graduada, a gente tem dois beckers, cada um com uma solução 1 molar de ácido ou de base. E para que a gente saiba quanto foi usado de cada um deles, tem esse sisteminha de bomba, sisteminha de sucção, que vai levar 0,25 ml de HCL do becker até o nosso titulado, e 0,05 ml de N-A-OH. E cada uma dessas soluções foi colocada em cima de uma balança de precisão. Assim, a gente consegue saber quanto que ainda tem de cada uma delas e quanto que a gente já usou. E a agitação da nossa solução, para que tudo fique muito bem misturado e homogeneizado, também é feito com um agitador magnético, igual aquele titulador que a gente tinha montado antes. E para a gente saber o pH da nossa solução, a gente deixa mergulhado nela um pH-metro, que é esse aparelho que consegue medir o pH da solução e mostrar para a gente nessa telinha. E é claro que a nossa solução também tem um indicador de ácidos e bases, que é para a gente saber exatamente quando chegou no ponto de viragem. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre indicador ácido e base, dá uma olhada no primeiro vídeo dessa série, que lá está explicando bem. E o objetivo desse experimento, da forma como ele está montado aqui, é a gente descobrir qual que é o indicador que está presente na nossa solução. Sabendo exatamente quando chegou no ponto de viragem, ou seja, quando a nossa solução muda de cor, e anotando qual que é o pH desse ponto de viragem, a gente consegue descobrir qual que é o indicador, olhando numa tabelinha que mostra, de um lado, qual é o indicador, e do outro lado, qual é o pH do ponto de viragem dele. Para que você consiga acessar tudo isso de casa, nós montamos essa estrutura aqui atrás do titulador. A central de tudo é essa plaquinha eletrônica, que a gente chama de placa Arduino. Todos os comandos que você dá para o nosso titulador, vem parar no Arduino. E é ele que vai interpretar todos esses comandos, e mandar sinais para todos os outros componentes do nosso circuito. Os motores responsáveis por ligar ou desligar o agitador magnético, a luz, e até realizar o bombeamento de NaOH e HCL, são controlados dessa maneira. Quando, por exemplo, alguém aperta um botão para ligar uma bomba, como a de HCL, primeiro vai ser gerado um sinal dentro da placa de Arduino, esse sinal vai ser enviado para o interruptor correspondente a essa bomba, fazendo com que ela ligue e goteje o nosso reagente. E o dispositivo que controla as luzes e o display LCD, também é o Arduino. Ele vai receber o sinal do eletrodo do pH-âmetro, vai interpretar esse sinal para mostrar para a gente, lá no visorzinho de LCD, um valor de pH que a gente consiga entender. E é graças a toda essa aparelhagem que a gente consegue fazer com que, para que caia gota por gota dos nossos reagentes, em vez de ter que ficar mexendo na torneirinha da nossa bureta, igual no primeiro titulador que a gente fez, a gente consiga fazer isso apertando um botão do computador de dentro da nossa casa. Viu só como é simples montar um titulador? Enquanto isso aqui está tudo montado aqui, você consegue acessar e mexer em tudo de dentro da sua casa. E esse experimento do titulador online é apenas um dos muitos que a gente tem aqui no Laboratório de Tecnologias Educacionais da Unicamp. Mas tudo isso é assunto para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Se a gente lembrar do processo de titulação... Volta. O processo de titula... O processo de... O processo de... O processo de... O que vão ser... O que vão ser... Não.